O Instituto de Criminalística designou uma equipe para realizar a reprodução simulada da abordagem policial que resultou na morte do adolescente Danilo Fernando da Silva em Arapiraca. A gente vai saber mais informações ao vivo com a repórter Mônica Hermírio. Mônica, antes tarde que nunca. Finalmente, né? Porque o Danilo foi assassinado, né? Após aquela abordagem, morreu após aquela abordagem em novembro de 2021. É com você. Isso mesmo, Douglas. Em novembro de 2021, em julho de 2022, o advogado da família, do Danilo, ele solicitou ao Ministério Público, né? Pediu junto ao Ministério Público que fosse realizada a reprodução simulada do caso. A justiça acatou, mas até então não haviam designado equipe e nem haviam marcado. Agora designaram equipe, mas ainda não tem data para acontecer. Na última segunda-feira, a gente acompanhou e deu ampla cobertura aqui a reprodução simulada do caso do Marcelo Leite, que aconteceu depois do Danilo, mas que a justiça determinou que a dele fosse realizada antes. Em dezembro, as duas famílias, tanto a do Marcelo Leite quanto a do Danilo Fernando, se reuniram em Arapiraca, fizeram um protesto justamente para pressionar a justiça para que essas reproduções fossem agendadas. A do Marcelo já aconteceu, foi na última segunda-feira, os policiais compareceram e agora se espera a marcação da data da reprodução simulada do Danilo, que já foi acatada pela justiça em julho de 2022. Já tem equipe designada, eles já sabem quais são os profissionais que vão participar dessa simulação, agora basta esperar e a gente vai acompanhar todo esse caso, continuar acompanhando esse caso, basta esperar agora que a data seja marcada, para que aí sim se realize a reprodução simulada e consiga entender o que é que levou os policiais nessa abordagem a atirar no adolescente. Porque de acordo com a perícia, o adolescente não estava em posição quando ele foi morto, a trajetória que a bala percorreu no corpo dele, ele foi atingido na lombar e a bala se alojou no tórax dele, a trajetória que a bala percorreu não seria de uma pessoa que estaria atacando, e sim o jeito em que ele estava seria uma pessoa que estaria se defendendo. Portanto, a polícia precisa, a justiça precisa que essa reprodução simulada aconteça para que eles possam colocar em prática e ver na prática como tudo pode ter acontecido e aí sim responsabilizar as pessoas por esse caso. Douglas.